Leve a vida inocente Leve a vida inocente Leve a vida inocente Não se ilude truta A filosofia de vida é clube da luta Até onde cê aguenta se nunca entrou numa Ou se achamos foda e não são porra nenhuma Levo a minha vida nas rimas O pensamento é de ordem Só que macuna ima Meu mundo caiu, não morri por um triz O chão se abriu e eu saí da matrix Com raiva, com frio, com fome, com gana Devoro uma laranja mecânica Supra violento, Tony Montana O mundo é teu e aí que você se engana